Brabo? Brabo? Pô, que ideia genial, né? Ah, mano, tá na cara. Tá, eu sabia que ia dar merda. Eu não sabia qual merda ia dar. O contato visual. Olha o tapa. Mano, foi um bolo. O bolo rodou e caiu na mão certinha, perfeito. Ah, mano, que vacilo. O cara levantou igual a criança. Oxe, o carro foi só ir embora. Parece Brasil. Parece muito Brasil. Não, moço, não tenta parar o carro. Tenta entrar nele. Eita, rapaz. Há um escapista. Eu vou te levar. Esse é o seu signo para comprar peixe e lhe lançá-lo. Mas... É peixe de água doce. Elas mataram o peixe. O cara está no exército. Não encontrei uma arma. Por que eu só piquei essa roca? Não vou... essas são impossíveis ah, e lá vai o chat Adams tem um realmente? humm eu senti aqui que vontade de espreguiçar mano a mina fez o bagulho todo certinho ela pegou o bagulho tipo tadinho ela ficou tão decepcionada meu filho, o que é bom com você? ei, dê-me-me-me-me sim, eu te vejo em torno um outro peço? vem aqui, vem aqui como foi? divine e é assim que você sabe Madeline é assim que você sabe que você bebeu porque isso foi água você bebeu calma nossa, que vacilão nossa, que vacilão ele tá atirando eu tô colocando blackberry lemur 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 mur ripe mur murmur 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 um ripe blackberry murmur 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 constant ninguém entendia o que ele falava agora sabemos ah, tá é, é era só zuera mesmo ué oxi Elas estão pulando na linha do Equador Num dia de chuva, não leve a sombrinha Leve um tijolo E sempre ande com ele nas costas